Olá começando a nossa live de quinta sejam todos muito bem-vindos espero que estejam todos bem já vou pedir para quem for chegando e for gostando do vídeo deixe seu like quem ainda não for inscrito inscreva-se e não esqueça de acionar o Sininho que assim você receberá as notificações dos próximos os próximos conteúdos hoje um passo a passo de desenho de paisagem paisagem feito com caneta esferográfica caneta tipo Bic né vamos direto a caneta não vamos estruturar o desenho com lápis enfim não vamos usar borracha somente a caneta Bic de forma muito simples uma paisagem eu tenho certeza que se vocês seguirem o passo a passo todos vocês vão conseguir né independente de independentemente da da sua intimidade do nível de intimidade com o desenho uns já mais íntimos é do desenho das formas outros um pouco menos mas com esse passo a passo a ideia que todos façam né o importante é é colocar a mão na massa e uma coisa fundamental para evoluir na arte do desenho é realmente a prática é a intimidade com as formas com os materiais enfim é com o olhar e muito mais é importante é do que do que você olha do que você vê é como você vê então a intenção aqui dessas lives é para realmente mostrar técnicas e mostrar uma forma de olhar o desenho hoje eu não vou me estender muito quando vai ser uma live é longa enfim eu achei que eu não tivesse nem condições de fazer a live hoje eu tô com uma alergia mas a mas dá para fazer legal enfim é tô tomando antialérgico então dá um certo torpor uma moleza ontem eu trabalhei com escultura então pó na poeira hoje olhei uns livros é mais antigos muito tempo fechado né e quando você abre as páginas que ele chega então misturou ontem muito bem com hoje essa então me deu uma alergia e mas tá tudo bem e e eu pensei o que que faz o meu coração cantar né meu coração cantar é o desenho é a arte enfim é falar de arte é ensinar a arte isso faz o meu coração cantar e eu tenho certeza que que faz de vocês também de muitos de vocês não é um momento que o coração canta não é isso então é um prazer sejam todos muito bem vindos é quem for chegando já vai deixando seu like se for gostando enfim e é quem ainda quem for novo no canal aqui é quem estiver chegando for primeira vez deixa deixa inscreva-se e aciona o sininho que assim você vai receber as notificações dos próximos conteúdos tá é eu sempre toco no artista então gente quem for chegando já prepara sua canetinha com papel vou usar hoje material mais simples possível uma um papel chamequinho né a quatro e uma caneta simplesmente isso dá para fazer um trabalho super bacana é eu sempre toco um artista aqui né que tenha alguma relação com que a gente vai fazer e tal e hoje eu quero falar do jacob mares jacob mares um grande artista do século 19 ele nasceu em 1837 faleceu em 1899 é considerado talvez o maior artista o maior pintor de paisagens da segunda metade do século 19 pintor holandês artista holandês holanda tem artistas geniais geniais vale a pena conhecer e essa época e final do século 19 século 19 é incrível incrível é esse grande pintor de paisagem vale a pena ele ficou é ele é um artista que faz mais fácil do que ficou conhecido como a escola de aia então vale a pena tá pessoal chegando daqui a pouco eu vou vou ver os comentários meu suporte aqui o meu vai deixar a vai deixar que o nome do artista tá quem quiser procurar mais acho que vale a pena procurar as imagens ele procuram por saber um pouquinho mais ea com mares grande artista do século 19 e tem muito a ver com a soltura da da das formas de suas pinturas os desenhos e eu quero falar aqui meu suporte colocou jacob mares grande pintor holandês de paisagens né talvez o maior artista é de paisagens do da segunda metade do século 19 é a pena procurar ele tem uma uma soltura tá ele é um pintor que já tem características embora esteja na holanda né é já tem características aí impressionistas em sua pintura ele conheceu aí com certeza ele teve contato com a pintura impressionista que tava acontecendo na França era o que que era era o movimento de vanguarda não impressionismo e principalmente na França é mas com certeza ele teve contato e ele vale a pena uma pintura muito solta uma imagem é forte né e dentro também de uma uma tradição da da pintura holandesa do claro escuro enfim dos contrastes né cheios e vazios ele tem muito disso né meio claro ele é bem depois mas assim carrega um pouquinho da tradição de vermi de do próprio eu tive no rick's museum o rick's museum tem um museu de amsterdã né lá tem muito rambran então tem é tem uma linha e pega alguma coisa de rambran grandes grandes artistas holandeses né é uma é uma é uma escola fantástica e ele fazia parte dessa escola de ar eu vou mostrar é uma uma imagem dele aqui uma pintura rapidamente esse desse essa pintura vai servir como ponto de partida de ponto de estudo para o nosso desenho com caneta esferográfica ok então nós partir dessa paisagem se eu mostrar de perto olha só a soltura é uma pintura óleo claro a gente vai trabalhar desenho é um belo pintor e pintor importantíssimo da época então aqui nos diz muito sobre composição então é esse é a partir daqui que a gente vai fazer o nosso desenho deixa eu passar logo aqui para prancheta para gente começar então hoje um passo a passo de desenho de paisagem com caneta caneta esferográfica caneta tipo Bic e o quadra aqui e com quem for chegando vai deixando seu like quem for novo no canal inscreva-se e quem ainda não me segue no Instagram vou mostrar aqui de uma vez né né underline arte underline arroba arte underline Henrique underline resende tá arroba arte o t é mudo underline Henrique underline resende sempre conteúdos novos é enfim caneta deixa eu mostrar é rapidamente aqui esse essa vai ser a nossa nosso ponto de partida tá de estudo aqui pessoal chegando Valmir Lobo vencendo a dor de cabeça para assistir a live e poder aprender é então somos dois Valmir valeu que bom fico feliz que você esteja mesmo com dor de cabeça esteja aqui assistindo com uma alergia hoje uma alergia grande mas é o que eu disse no início é o que faz meu coração cantar é falar de arte é passar um pouco de experiência é dividir com você é Fátima Fial tudo bom Fátima Fátima é minha aluna do curso online do técnico do Rabisco Valmir também vários alunos aqui que eu vi aqui já tem já estão estão assistindo Silvana Soares professor boa noite estava com saudade Silvana Araruama olá Silvana é Lourdes olá Lourdes não consigo mais ver o santo do dia você não está mais postando por que o santo do dia eu estou eu estou está no meu story estou colocando sim ou na minha no meu perfil está no story do perfil ok é deixa eu ver porque tem a página e o perfil querendo ver dar uma olhadinha lá no perfil no story todos os dias está lá no meu perfil peraí Ceia Neves olá que bom gosto de paisagens Edgar 300 boa noite Cleonice tudo bem Geina Mônica Zanotti de Bariri São Paulo Flávio Gomes Henrique você consegue fazer desenhos hiperrealistas também já fez algum sim eu não gosto muito de simplesmente copiar uma fotografia mas a técnica hiperrealista você pode usar para outro tipo de imagem eu não gosto quando você olha um desenho e parece uma uma a questão não é conseguir ou não é a questão que não me toca o hiperrealismo não me toca porque você simplesmente fica preso a uma fotografia você fazer uma fotografia fake eu gosto de explorar os recursos mas eu vou te mostrar um desenho aqui dentro da técnica hiperrealista da técnica assim do esfumato de não deixar marca enfim mas você olha e é desenho não é uma fotografia entende? deixa eu te mostrar esse desenho aqui por exemplo tá isso aqui olha tem um acabamento super um desenho super trabalhado é a minha filha eu chamei aqui de Alice no país no caminho Alice no caminho mágico eu ia falar Alice no país das maravilhas enfim tem toda uma técnica aqui o Ted o nosso cachorrinho Shih Tzu e tem toda uma criação aqui mas dentro de uma de uma de um realismo fantástico não é o hiperrealismo é você usar você tem a feitura olha só isso eu fiz com lápis carvão tá todo no lápis carvão não é dentro da técnica do rabisco embora o início tenha sido rabiscado porque mesmo com essa técnica mais elaborada construída um processo de desenho mesmo com essa técnica super elaborada adensada que eu vou adensando o desenho aos poucos mas o início dela é rabiscado eu vou rabiscando e depois eu vou adensando o desenho camada sobre camada esfumato eu vou esfumando enfim você chega nesse resultado mas olha só super bem acabado mas você olha é um desenho não é uma fotografia ou um desenho uma fotografia fake que você quer esconder que é desenho ou quer mostrar assim olha como eu consigo imitar a fotografia não tem sentido a fotografia é uma linguagem própria se ela já existe para que você vai fazer de novo o desenho tem a sua realidade própria uma linguagem própria é outra realidade a fotografia é uma realidade o desenho é outra realidade a pintura é outra realidade cada um com as suas características com as suas possibilidades né então é isso ok então não é questão de conseguir ou não conseguir olha eu consigo mas a questão é que não me toca você simplesmente copiar uma fotografia e aqui não tem cópia de fotografia embora o resultado seja super bem acabado vamos dizer né é isso vamos lá deixa eu ver é é para quem que eu respondi mesmo deixa eu ver que perguntou é deixa eu só voltar aqui um pouquinho até o Flávio Gomes Flávio espero que tenha que eu tenha me feito entender né tá bom é Clélia olá Clélia Clélia bom tudo joia é Laura e Vânia Marino Marino Simões a Josi a Josi Araújo tudo bem Vânia Olá Vaninha Laura e Vânia Pereira Lúcia Maria Alves Costa passando para uma boa noite passando para uma boa noite estou de óculos escuros mas vou salvar a aula abraço em todos os professores da arte uma boa noite professor boa noite Maria Esther Silvia Curti Alice Derli Céia Neves Bernadette Valadares Rosângela Rebouças Mara Lopes deixa algumas partes com aquela luz que tu deixou naquele rosto dessa semana por favor deixa algumas partes com aquela luz que tu deixou naquele rosto não estou lembrando luz do rosto ah tá naquele perfil que eu deixei um desenho meio que inacabado né sim é bacana deixar uma coisa meio como inacabada assim né Maurício Santos de Valença adoro essa região aí Mara Lopes Porto Alegre bacana é bom vamos lá vamos começar o passo a passo Maurício Oliveira já desenho uma caneta e vim me aprimorar com você que joia Márcio seja bem-vindo Miguel Sérgio Duarte Juvão Oliveira Flávio Gomes gostei de dizer que bom valeu Flávio Flávio como você já disse que não curtiu hiperrealismo pensei que teria desistido da técnica não olha só não é uma técnica o hiperrealismo na verdade você pode usar um desenho super elaborado o hiperrealismo na verdade é uma linguagem uma linguagem fotográfica no desenho não é a técnica em si a feitura bem acabada aquilo ali muita gente confunde o hiperrealismo aquilo ali é uma realidade fantástica se a gente for olhar uma realidade não é o hiperrealismo eu uso aquela técnica que as pessoas usam para fazer o hiperrealismo mas o hiperrealismo tem uma linguagem própria é uma linguagem da imitação da fotografia ok Flávio e muita gente confunde realismo com hiperrealismo quando eu faço realismo é uma coisa hiperrealismo é outra o que a gente vai fazer aqui hoje não deixa de ser um realismo mas não tem nada que ver com o hiperrealismo nós vamos usar uma técnica mais solta com traços mais soltos então nós vamos analisar aqui já vou mostrar aqui a técnica da caneta BIC como que alguma algumas características dela já vou mostrar para vocês tá mas analisando esse desenho aqui é Bebel olá bom vamos lá é esse desenho esse desenho essa pintura do Jacob Mares é o seguinte se a gente for olhar aqui esse esse formato um pouco é quase quadrado né é na horizontal mas é um pouco mais é alto do que é mais quadradão do que essa folha de papel né essa aqui é um pouco mais comprida então eu vou como se a gente cortasse um pouco da pintura aqui eu poderia cortar o papel mas nós vamos dar fazer uma adaptação a essa composição o que a gente vai levar em conta aqui é que a gente vai dividir né em quatro partes iguais para achar a linha mestra a linha que vai dar todas as coordenadas para a gente desenhar tá mas o importante aqui é deixa eu pegar um outro papel também que eu vou mostrar aqui a caneta pegar esse papel que está meio amassado aqui é a caneta bique caneta esferográfica é não usar muito aqui na ponta tá a primeira coisa isso como lápis também usa mais afastado aqui isso vai te dar mais é uma movimentação mais bacana tá é vai fazer com que seu traço fique mais mais solto enfim é se você usa ela mais na vertical mais em pé aqui os riscos tendem a ficar mais escuros tá mais escuros se você deita os riscos ficam mais claros né então para degrader é importante conhecer isso ó você começa se você quiser do escuro ao mais claro né você vai com a caneta mais em pé à medida que você for deitando né você consegue um degradê suave tá maurício se você pegar pegar os desenhos as aquarelas principalmente aquarelas na verdade ela trabalha muito com guache os artistas do desenho científico desenho botânico enfim desenho de pássaros você você usa você usa geralmente guache mas se usar aquarela também então são na verdade ela vai mais ela quer mostrar assim no hiperrealismo você pode desfocar a imagem né como uma fotografia você pega um ponto que tem maior foco e depois em outros lugares elas estão a imagem está mais desfocada né então você tem essas variações né como na fotografia o desenho o desenho hiperrealista como na fotografia você pode desfocar determinados pontos dar um valor a mais em outros pontos já o desenho científico se você pega um pássaro por exemplo ele está todo por igual quer dizer ele tem uma definição só ele é pra ser é muito definido que é pra ir além até da fotografia tá é um desenho pra mostrar o espécime tá como ele é como ele é realmente não com a nossa nossa percepção ou com o olhar da máquina fotográfica que tem a questão da lente que pega enfim aí a gente entra em questões técnicas da máquina fotográfica do diafragma de abertura de luz enfim mas é então muda um pouco tá é Edgar 200 Edgar 300 minha dificuldade é a sombra peraí dá pra aprender em acertar as sombras no desenho sim com certeza sombra não é das coisas mais é fundamental sombra é fundamental tem as suas dificuldades mas com certeza tá e vamos falar um pouquinho dela aqui hoje nessa através dessa paisagem enfim então aqui algumas características técnicas da caneta se você usa ela mais em pé você tem resultados mais escuros mais precisos e à medida que você vai deitando se você quiser uma coisa meio que sumindo você deita bem até ela sumir até parar então tá tem essa essa angulação da caneta é importante conhecer isso outra coisa importante também interessante de saber sobre a caneta esferográfica é que você vai trabalhando dependendo do tamanho do desenho do tempo que você está usando vai criando uma tinta ao redor aqui vai sujando então em determinado ponto fica uma uma bolha de tinta sai no papel e acaba borrando ou ficando mais escuro do que do que você do que o desejo do artista então é legal de vez em quando dependendo do tempo que você vai levar no desenho limpar um pouquinho assim limpa em volta um papel higiênico ok então vamos lá primeira coisa então é definir a linha mestra que é essa linha principal aqui só que nós vamos trabalhar com manchas com rabiscos o desenho vai estar aqui a referência do Jacob Mares esse grande artista talvez o maior artista do final do século da segunda metade do século XIX na Holanda pintor de paisagens então nós vamos dividir aqui em quatro partes iguais uma duas três quatro mais ou menos então é só dividir o meio mais ou menos no olho que eu não vou marcar porque senão a gente vai sujar o papel nós não vamos usar lápis e desse centro aqui subdividir então é aqui aqui vai estar a nossa linha principal então nós vamos começar a fazer isso já que a linha principal está aqui e tem essa massa escura aqui e o reflexo embaixo mas a linha está mais ou menos aqui tem uns barcos tapando mas essa é a nossa linha mestra vamos lá começa em rabiscar nós não vamos estruturar com linha com contorno geralmente para um desenho mais solto a pessoa começa a estruturar com contorno faz aquele desenho super definidinho já aprisionando a forma para depois você rabiscar achurar enfim e o nosso aqui o contrário vamos fazer o contrário nós vamos começar com rabisco e depois vir adensando e definindo mais a forma em camadas primeira coisa é isso fazer essa mancha vamos lá agora o traço esse traço que eu estou fazendo nesse sentido em diagonal aqui eu trabalho mais com a mão direita mas quem trabalha com a esquerda faz o traço ao contrário que esse traço de início essas linhas de iniciais são as linhas que você sente mais a vontade que você se sente mais a vontade tá e a linha que o destro sente mais a vontade é essa diagonal nesse sentido tá o canhoto já é nesse sentido então vamos lá caneta levemente deitada não muito em pé você não vai ficar muito escuro isso é um pouco isso é um pouco da técnica do rabisco usando caneta esferográfica aí tem uma árvore aqui vamos já manchá-la também e aí ela vem passa um pouquinho do centro do papel um pouquinho aqui na altura eu não vou levar o desenho até o final não eu vou deixar ele meio que sumindo aqui nas laterais tá antes de chegar no limite eu vou parar quem quiser continuar mas eu sugiro que faça essa experiência de deixar o desenho meio que inacabado aqui vamos lá estou fazendo uma certa uma lentidão maior aqui para vocês acompanharem a gente que não tem tanta intimidade né tá se aprimorando claro a ideia é essa aqui vai então mas sentem que isso aqui é que é fundamental vamos lá vamos lá agora o centro tá do papel dividindo em duas partes aqui na horizontal né o centro vertical aqui que divide em duas partes bom o centro é mais ou menos aqui nós temos essa torre aqui ó que é um pouquinho deslocada do centro o centro tá aqui então essa torre tá um pouquinho deslocada então é sempre desenho é sempre comparação e sub com subdivisões nós achamos isso aqui né um quarto da altura um quarto desse espaço nós achamos essa linha agora nós estamos dividindo aqui o centro pra achar a torre então um pouquinho deslocado pra cá sem medir nada tudo no olhômetro então o centro tá aqui a torre mais ou menos aqui e fica um pouquinho mais baixo que a árvore aí sim não tem que ficar num sentido só você pode né já começar em alguns momentos fazer as linhas em outras posições agora nada de usar de fazer o papel gira-gira você ficar girando o papel pra facilitar o traço deixa o papel paradinho essa conexão mental é importante tá o papel parado o seu braço não só a sua mão vai fazer o movimento mas todo o braço o conjunto o ombro enfim você se movimentar mais disso aqui é que vai é que vai fazer o movimento dos traços e não o papel deixa o papel quietinho isso vai fazer com que vocês desenvolvam mais habilidade e não percam essa conexão mental do que está sendo projetado no papel com essa imagem mental que de qualquer maneira eu tenho a referência aqui mas existe mas ela vai pro cérebro e você joga no papel então de qualquer maneira você olhando uma referência ou não você tem uma uma imagem mental vamos lá bom nós temos aqui ela bem estruturada já agora tem uns barcos tem um barco grande aqui que vai pegar no meio da torre olha só saindo um pouco aqui e notem assim que ele está ele não tem branco branco aqui na paisagem tem branco no céu mas aqui tem uns se a gente transforma isso para os tons de azul que é da caneta você teria um azul clarinho aqui não corresponde a um branco corresponde a um cinza branco você tem um branco total aqui você tem um branco em alguns lugares aqui no céu não é isso então corresponde a um cinza claro então o cinza o cinza o azul claro o azul já está aqui parece que a gente escureceu muito e perdeu as luzes mas não é não é o que vai acontecer podem ter certeza que na hora que a gente começar a escurecer as partes as partes realmente de sombra isso aqui vai as luzes vão ser valorizadas as luzes só acontecem só só são valorizadas a partir do momento que você trabalha as sombras então e as luzes aqui o branco puro no caso é o próprio papel é o que não é trabalhado a luz é aquilo que não é trabalhado a gente trabalha as sombras pelo menos sobre o papel branco então nós temos um barco aqui trazer ele mais aqui e notem que nós não vamos usar borracha e não haverá erro na verdade os traços vão sendo encampados vão sendo aproveitados os rabiscos tem um outro barco aqui nós vamos usar aqui vários recursos do desenho nós vamos usar hachura nós vamos usar mais rabisco nós vamos enfim tem um outro parece aqui atrás ele como é uma pintura meio já com tendência impressionista pelo menos bastante influência impressionista é uma pintura muito quer dizer você tem a impressão da imagem você não tem ela totalmente definida e isso é bacana porque te dá um espaço para um pouco para subjetividade vamos escurecer aqui que aí a gente já forma um telhado aqui e aí a sombra projetada do telhado na lateral da construção aqui aqui por baixo do telhado que é mais escuro e é legal bom aqui levemente afastado aqui da torre nós temos esse mastro que ultrapassa aqui um pouquinho na altura da torre sem 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 égua sem sem apagar nada sem medir então por trás aqui agora nós vamos adensando as sombras para valorizar para valorizar essas outras coisas que estão na frente bom vocês não estão vendo a referência isso aqui uma referência uma paisagem que eu falei um pouco sobre ele no início Jacob Mares Jacob um grande artista holandês de paisagens fez o maior artista de paisagens é do final da segunda metade do século XIX na Holanda morreu em 1889 quase na viradinha do século bom essa árvore vem aqui temos uma sombra maior dela aqui por baixo da copa na própria copa notem que os primeiros rabiscos aquela mancha serve meio como um mapeamento ele não é tão definitivo ele vai sendo ajustado modelado aos poucos então você não não é um desenho que ele te permite errar entre aspas ele te dá uma liberdade de traço e o traço que sair do limite da imagem da figura ela funciona como construção como espontaneidade não existe um contorno que aprisiona a forma essa ideia uma outra construção aqui por trás um pouco mais escura do que essa aqui da frente um outro telhado aqui um outro mastro aqui um pouquinho mais baixo que o outro eu vou detalhar aqui um escurinho aqui uma coisa importante no desenho a caneta lápis também mas é a velocidade que você produz certos traços por exemplo essas cordinhas aqui se eu faço de forma muito lenta ela vai tremer você vai ter mais precisão do local onde colocar mas você vai tremer um pouco se você faz rápido demais ela sai certinha mas ela sai fora do lugar então você tem que dosar não pode ser muito lento porque treme e não pode ser muito rápido porque você perde o controle da onde colocá-la então isso também essa velocidade é a prática que vai te dando essa essa segurança tem um outro aqui eu vou mostrar aqui Vamos lá. Aia foi um importante centro de arte, de artistas. O Jacob Mares fez parte desse movimento, dessa escola que ficou conhecida como escola de Aia, isso já no século XIX. Mas antes, a cidade da Holanda que realmente mais tinha importância no mundo das artes, isso no século XVII, e da Europa, século XVII, era Amsterdã. Amsterdã é um grande centro realmente, talvez um dos maiores centros de arte do mundo, a cidade mais importante. E ali, século XIX, século XVII, é que viveu Rembrandt, esse grande artista holandês. Vale a pena conhecer esses holandeses que são maravilhosos. E o Rembrandt, para quem gosta de desenho, é um cara fundamental. E alguém perguntou aí sobre claro e escuro, luz e sombra, que quer desenvolver luz e sombra. Dá uma olhada em Rembrandt, dá uma olhada com calma em Rembrandt. É um grande mestre do claro e escuro, um grande mestre, talvez o maior de todos, de luz e sombra. Ele, Caravaggio, né? Caravaggio também é importante, Caravaggio italiano. Mas desenho realmente, Rembrandt, pintura também, mas aqui a gente está falando de desenho, né? Está fazendo o desenho. Bom, olha só, por enquanto muito riscado, né? A gente pode ir para um caminho bem solto, bem rabiscado, mas pode também ir para um adensamento de realidade e ir definindo mais a forma. São escolhas, mas de qualquer maneira a gente começa sempre, sempre. É uma técnica importante, né? Que é a técnica do rabisco para desenvolvimento realmente e para te dar, para te fazer olhar de uma outra maneira o desenho. Um olhar que é libertador em termos de contorno, você se libertar, você libertar e se libertar. Você libertar a forma de um contorno, né? Você não ficar, não deixar a forma aprisionada. Note que agora que eu estou fazendo alguns traços fundamentais aqui, né? Que não é bem um contorno, um traço solto, mas que serve como uma definição maior aqui, uma separação entre fundo e figura. Mas antes só existiam traços que meio que mapeavam. E esse conhecimento, essa técnica e essa prática é libertadora. Essa prática é libertadora. libertadora da sua capacidade mesmo de criar desenhos fortes de uma forma, além de muito, extremamente prazerosa, a forma mais prazerosa que tem de desenhar. É uma forma que realmente vai desenvolvendo a sua percepção, uma maneira de ver as coisas. Porque o importante não é o que você vê e sim como você vê. Vamos voltar aqui na torre. Ó, aqui agora nós já vamos criar uma lateral aqui, uma outra face. Ó, aqui levemente, com a caneta bem deitada, pra não ficar forte, sem apertar muito. E sem dar várias camadas, porque o que vai também escurecendo o desenho são as camadas. E aqui deixa, ou seja, aqui a gente já define bem de onde está vindo a luz. Primeiro, a gente tinha uma sombra forte aqui por baixo do telhado, né? Então, é sinal que a luz está vindo de cima pra baixo. Mas ela está vindo mais da esquerda pra direita, porque ela ilumina essa parte e aqui está escura. Então, ela está vindo meio lá de trás, assim, da esquerda pra direita, né? De cima pra baixo, da esquerda pra direita. Essa é a luz. O ponto de onde vem a luz. Nós já vamos fazer o reflexo na água. Tá, mas primeiro vamos voltar um pouco mais aqui atrás, definir um pouco mais as sombras. Nota que eu vou trabalhando ele todo por igual, eu não vou terminando um local só. Isso vai fazer com que você tenha uma visão do todo, uma visão global. Assim, você vai percebendo realmente a composição, se está equilibrada. É como construir uma casa, né? Eu vejo muitos desenhos aí, muitos professores ensinando assim, você já começa aqui, quando você chegar aqui o desenho está pronto. Você já vem aqui terminando tudo, vai terminando. E quando você chega aqui o desenho está pronto. Olha, eu prefiro comparar uma casa, construção de uma casa. Primeiro a fundação, a estrutura. Aí quando você está no tijolo, você não faz um cômodo no tijolo e vai até o emmaçamento, a massa, depois a pintura. E está pronto ali um cômodo ou uma parede. E depois você faz as outras. Começa tudo de novo, a coluna, vai e coloca o tijolo, faz o embolso, depois a pintura. Aí depois parte para outra parede. Não é assim que se constrói uma casa. E não é assim que se constrói um desenho. Desenho em camadas, camadas. Você vai fazendo ele todo. E depois outra camada. Você vai criando as camadas, como a construção de uma casa. Aqui tem um outro barquinho aqui. Esse já está mais descolado. Olha. Aqui tem um desenho extremamente bem acabado. Aqui já vamos jogar para criar um reflexo aqui na água. Nós vamos aos poucos detalhando. E por que eu escolhi uma pintura como referência, meio impressionista, com características do impressionismo? É para dar mais liberdade, realmente. Dar um pouco de deixar meio que um pouco de espaço para a subjetividade. E é o que a gente busca aqui nesse desenho de hoje com a caneta. E não deixa de ser um pouco de uma homenagem a esse grande artista holandês do século XIX. Jacob Mares. Tão pouco falado no meio artístico. Ele é muito conhecido. Um cara extremamente conhecido. Está na história da arte fundamental para a arte holandesa. Enfim. Mas não é conhecido pelo grande público. Não é tão popular. A gente não pode comparar a um Rembrandt, um Van Gogh, outros artistas vermelhas. Outros artistas holandeses. Não é tão popular assim. Mas é um artista importantíssimo. A mágica aos poucos vai acontecendo. E aí é importante deixar esses intervalos dos riscos para criar realmente os brilhos na superfície da água. E aí é onde tem um mágica, um espelhamento. Né? Ó. Ó. Amém. O reflexo do barco, o reflexo da árvore e aonde é claro, o reflexo do próprio céu. Não é a sombra, é reflexo. Aqui a gente está trabalhando não sombra. Ah, é a sombra na água. Não, não é a sombra na água, é o reflexo na água. É um espelhamento da imagem de cima. E aí é legal soltar também, ao invés de usar só os traços em uma posição, a hachura, você pode criar cruzamentos de linhas. Você vem cruzando, a gente jogou o telhado nessa posição, agora a gente pode seguir a forma real do telhado, como se a gente modelasse a forma. Você cruzando as linhas, olha isso. Mas ao mesmo tempo a gente pode usar a árvore, aqui no caso, mas não é feito por hachura, é feito por rapiscos mesmo. Eu achei que eu não fosse ter condições. Eu tenho condição de fazer a live hoje, por conta da alergia que eu estou hoje. Estava com muita dor de cabeça agora há pouco. Enfim. Mas como que fazer artístico é mágico, né? É incrível, assim, como que vai te fazendo bem. É uma cigarra cantando. Semana passada estava impressionante, né? A quantidade de cigarra já diminuiu muito, mas ainda tem o ateliê aqui no meio de uma área verde. E olha a cigarra. E nessa época tem muita cigarra aqui. Mas já está diminuindo bem. Porque é por pouco tempo, né? E aí a gente volta criando outros detalhes. Vai detalhando, mas sem definir tanto. É um desenho, logicamente, a caneta, mas que tem a ver com a pintura do Jacob Mares, que é uma pintura impressionista. Aqui tem uma outra ponta de telhado lá atrás, tá? Uma outra construção atrás desse telhado aqui. Tem essa ponta de uma construção. Vocês notem que a gente vai, aos poucos, fazer agora essas cordas aqui que descem. Não sei o nome disso. Do barco. Não entendo de barco, não. Enfim, mas aí agora a velocidade é importante. Não tão rápido, nem tão lento. Se eu faço lento demais, treme. Se eu faço rápido demais, eu perco o controle de onde que o traço tem que estar. Então, essa velocidade é bacana. O cigarro está sobrevoando aqui por cima. Espero que ela não caia em cima do desenho. Agora, essa casa aqui. Então, tem essa parede aqui. Vamos criar o reflexo dela aqui na água. Tem o barco, tudo bem. Mas aí também tem um pouco dela. Aqui também. Onde é mais claro, a gente deixa mais claro. Onde é mais escuro, a gente trabalha. A torre, na mesma direção quase. E aí já vem sumindo mesmo. Notem que no início, Deixa eu ver aqui. No início, parece que vai sair tudo rabiscado. Vai ficar tudo... E a mágica vai acontecendo. Vou pedir de novo, quem ainda não me segue no Instagram. É o arroba, arte, underline, Henrique, underline, resende. E quem ainda não tem meu e-book, gente. Que eu falo também de apontamento de lápis. Várias dicas importantes para quem quer desenvolver o desenho. O meu e-book, os 14 passos para aprender a desenhar. Que é o e-book gratuito. É só deixar um pedido lá na minha página do Facebook. Inbox. Só deixa um pedido lá que o meu suporte envia para vocês. Por aqui é mais difícil. Deixa lá. Na minha página do Facebook. Henrique, resende. Os 14 passos para aprender a desenhar. Um e-book gratuito. Vou adençando. Mais esse barco aqui. O casco dele aqui é bem escuro. E aí tem um espaço aqui. Mais claro. E aí a gente vai definindo no final. E não o contrário. Muita gente define o desenho todo no início. Com contorno. Você aprisionando a forma. E depois é que vai preenchendo os espaços. Aqui não. A gente vai preenchendo os espaços desde o início. E deixando os traços mais definitivos para o final. E não o contrário. Isso é um pouco da técnica do rabisco. Mesmo por um desenho. Eu mostrei no início. Aquele desenho que eu fiz. Um desenho super elaborado. Certinho. Sem a marca. Mas mesmo aquele desenho. No início. Foi meio que rabiscado mesmo. Foi usando essa técnica. E depois vai retrabalhando. Trabalhando. Trabalhando. É uma construção mesmo. Aí você chega num resultado mais acabado. Se a intenção for essa. Quando eu quero definir mais. Traços mais escuros. Eu coloco a caneta mais na vertical. Na vertical. Mais em pé. Ó. Quando eu quero fazer uma coisa mais suave. Eu deito mais a caneta. Ok. Isso é importante. Ó. Aqui mais. Mais escuro. Caneta mais em pé. Aí sai mais tinta. E aí aqui na. Ó. Alguns traços mais soltos aqui. Eu acho que fica bacana. Aqui também. Com essa árvore aqui. Ó. Sombra. O reflexo da árvore. Não a sombra. O reflexo da árvore. Mais escuro aqui. E aí vem aqui. Até mais embaixo. Você cria uma sombra maior. Uma. Mais escuro. Né. Uma área. Áreas mais escuras nas laterais. E o céu. A gente pode criar umas nuvens aqui. Lembrando que a referência aqui. Nosso ponto de partida. Jacob. Mares. Vamos criar aqui uma. Ó. A mesma coisa. Deita um pouco a caneta. Para sair pouca tinta. Vamos criar aqui. Uma sombra. Uma faixa. Mais escura aqui. Uma nuvem mais densa aqui. De sombra. Deitando bem a caneta. Claro. Isso aqui tem como. Se quiser. Com a caneta. Esferográfica. Tem como ele ficar. Certinho. Sem marca nenhuma. Mas não é. A intenção. Até por causa do tempo também. E para mostrar que. O desenho. Com marcas. É muito bacana também. Né. Eu quero despertar isso em vocês. É usar os recursos. Se a gente está trabalhando com traço. Nem sempre é interessante. Esconder o traço. Não é. Isso é um recurso. É uma característica do desenho. É uma característica. Característica da caneta. Do lápis. Por que não. Poder explorar isso. Aí aqui já vai ficando. Mais irregular. Para a gente criar uma luz aqui. De sombra. Vamos lá. De. Luz de sombra. Uma luz na nuvem. Uma nuvem mais clara. Qualquer dúvida gente. Deixa aí que eu já vou ler. Já vou ler os comentários. Agora vou criar uma chura. Olha. Movimento ao contrário aqui. O movimento. Como eu falei no início. O movimento mais confortável. Para quem usa a mão direita. Para quem é destro. É. Essa diagonal. Né. Agora para quem é canhoto. É essa aqui. Mas no caso. A gente pode usar as duas. Isso é bom. Para desenvolver habilidade também. Olha. Não é. O movimento mais. Confortável. Essa diagonal aqui. Só para quem. É o mais confortável. Se. Se a pessoa for canhota. Logicamente com a caneta bem. Em pé. Bem em pé. Bem deitado. Para não marcar tanto. Se você usa a caneta muito em pé. A caneta deixa mais tinta. Vou dar uma limpezinha. Portanto. Tirar aqui. Já tinha. Estava acumulando tinta. Então é legal. Limpar. De vez em quando. Inverter. Isso é. Isso é a hachura. Uma hachura bem solta. Tem hachuras que são super certinhas. A intenção. É um desenho mais despojado mesmo. Meio. Quase que esboçado. Isso dá um frescor. O resultado final. O resultado final. Como se você entrasse no processo de criação do artístico. Como se você participasse do momento da feitura. Da criação. Quando você não esconde como foi feito. A direção dos traços. A espontaneidade. Já inverti aqui o traço. Criando outra camada. Então são duas camadas aqui de traços. E aí eu faço alguns traços. mais aleatórios. Como se eu. Definindo mais. A forma da nuvem. Das nuvens. Definindo mais de forma muito. Solta. Sem criar aquele contorno rígido. Então hora nenhuma você sente a necessidade de apagar erro. Por exemplo. E olha que. Hora nenhuma foi usado lápis. Para estruturar a imagem. A imagem vai sendo estruturada aos poucos. Com rabiscos claros. Clarinhos. Sem marcar muito forte. De forma bem solta. E no final você tem a forma. Definida. E correta. Logicamente. A prática. Isso é fundamental. Tal. Conhecer as técnicas. E praticar. Agora eu vou jogar uns traços mais soltos. Aí fica. A critério de vocês. Né. Se vai fazer ou não. Né. No de você. Mas. Eu quero uns traços mais soltos. Tá. Já vou. Definir aqui. E vou ler o comentário de vocês. Os comentários. Alguns toques finais aqui. De forma. Mais. Mais solta mesmo. Intensificando algumas formas. Dá mais expressividade. Na própria nuvem. Nada. Aqui em alguns momentos. Né. Uma coisa mais esboçada. E aí fica a critério de vocês. Vamos fazer uma coisa mais solta assim. Uma coisa mais solta. Ou não. E eu gosto muito. E aí. 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 se a linha do horizonte estivesse acima. mas ela está abaixo. Então. Se está abaixo. É sinal que existe um ponto de fuga. Né. Em determinado ponto. Que essa linha. Vai se convergir. Vai. Até ele. Eu fiz até uma dica. De desenho ontem. Está postado aqui. No YouTube. Está lá no Instagram. E está no meu. No meu Face. Que eu falo sobre. Sobre isso. Ponto de fuga. Quem ainda não viu. Depois procura aí. Dica rápida de desenho. Já vou olhar os comentários. Se alguém tem alguma dúvida. Aparecem pessoinhas aqui. No barco. É isso. Começando de forma muito rabiscada. E aí. Olha. Como é legal aqui. Você terminar o desenho. Deixar os traços soltos. Sem terminar. É uma possibilidade. Eu estou mostrando aqui. Que é bacana. Explorar isso também. É isso. Deixa eu olhar. Os comentários aqui. Cristiane. Cristiane. Olá. Chegou no final. Que horas são aí no Japão? Direto do Japão. Que bacana. Minha aluna também do curso online. Com a Tecnogra Bils. Mara Lopes. Perfeito. Adorou. Que bom. Derli. Minha esposa. Cristiane. Boa noite. Bernadette. Valadares. Henrique. Está perfeito. Um dia. Chego lá. Bebel. Olá. Bebel. Direto de Niterói. Nikit. Amanda. Boa noite. Atrasado. Mas chegou. Amanda Cailani. É legal depois ver como o início da live. Quem chegou agora. Para perceber como que esse desenho foi construído. De forma com manchas muito elementares. E você vai adensando o desenho até chegar em um resultado interessante. Ainda com rabiscos. Eu não quis. Mas se quiser. Você mesmo com a caneta. Você pode dar um acabamento super. Dar um tratamento super bem acabado. Cristiane. Eu troquei de emprego. Estou com meus horários apertados para a live. Mas eu vou assistir no começo sim. Que bom. Cristiane. Direto do Japão. A Cristiane. É 9h13 da manhã. Olha só. Nós estamos aqui. No final da noite. E a Cristiane. Está. Lá é 9h13 da manhã. Deixa eu ver. Fátima Fiali. Sensacional. Obrigado, Fátima. Maria Aparecida. Olá. Luiz Carlos Vieira de Almeida. Muito bom, mestre. Boa noite. Boa noite. Geina. Belíssimo resultado. Leila. Olá, Leila. Obrigado, Leila. Um abração aí no Alcione. Saudade de vocês aí já. Grande abraço. Márcio Oliveira. Poderia dar uns toques com caneta preta? Sim. Você pode misturar até mesmo caneta vermelha, caneta preta. Eu já fiz live aqui usando vermelha também, preta. É bacana. Poderia sim, Márcio. Cíntia, minha irmã. Ao som desse gás. Verdade. Gênia. Conseguindo fazer, mestre. Com o seu ótimo direcionamento e explicações. Valeu, Gênia. Que bom que você conseguiu aí acompanhar. Show. Sônia Santos. Você está dodói, anjo. É, uma alergia, mas eu estou melhor. Eu tomei um antialérgico. No início da live eu estava bem. Mas como que o desenho nos faz bem? O que eu disse no início, né? É... A arte faz meu coração cantar. Fátima, você é mais melhor. Ah, que obrigado. Clare. Desejo que me melhores rápido. Obrigado, Clare. Já estou bem. Bem melhor. Isabela Rezende. Olá, Bebela. Derli, perfeito. Flávia Pimentel. Vânia Laporte. Maria Sueli Godinho. Eva. Sônia Santos. Márcio Oliveira. Já vendeu algum desenho com caneta? Sim, já. Tobias. Olá, Tobias. Tobias Ramos. Grande Tobias. Edgar, tem a minha dificuldade à sombra? Ah, sim. Eu falei sobre sombra. Mara Lopes. Apesar de forte gripe que estou conseguindo acompanhar. Que bom. Melhoras para você, Mara Lopes. Márcio Francisco. Desenho muito de caneta. Que bacana. É um ótimo material, não é? Aqui a intenção é um desenho bem solto, tá? Até porque o ponto de partida foi o grande Jacob Mares, que é um artista que tem muitas características do impressionismo. Embora estivesse na Holanda, característica do impressionismo. Então, um desenho bem solto. Claro que a gente poderia continuar aqui, adensando. Mas, não, eu quero a espontaneidade mesmo e mostrar as possibilidades de um desenho solto. Como que também você pode fazer um desenho denso, forte, expressivo, de forma solta. Bom, João Leitão, Miguel Sérgio Duarte, gostou muito. Que bom. Márcio Francisco, Amanda. Deixa eu ver, peraí. É preciso muita prática para aprender desenho de caneta. Olha, Amanda, você seguindo aquilo que eu falei no início, né? A certa... Não tanto a caneta, o material, mas sim a forma de começar o desenho, tá? Porque se você for começar contornando o desenho, você vai chegar no final contornando de forma muito definida, você vai chegar no final e vai precisar usar borracha e não vai ter como apagar. Aí você precisaria arriscar lápis, Enfim, aquele desenho chato, tradicional, você pode ir direto na caneta, mas fazer da forma que eu mostrei. Ir manchando primeiro, fazendo uma espécie de mapeamento do desenho, das formas, tá? Agora, o importante da caneta é saber que se você usa ela muito na vertical, ela muito em pé aqui, o traço sai grosso. Sai grosso, sai mais forte, sai mais tinta. Agora, se você deita a esfera aqui, ela vai sair, ó... Quanto mais... Se você deita muito, não sai nada. Se você deita um pouco, né? À medida que você vai levantando, o traço vai saindo mais forte. Então, você cria os degradês. Ó... Mais forte, né? E você vai deitando, vai saindo mais fraco. Claro, e pesando menos a mão também. Então, você vai criando esse degradê, né? A possibilidade de criar. E você pode fazer um degradê com a caneta, bique, super certinho. Aqui é um desenho rápido, espontâneo, né? A intenção mesmo é deixar as marcas. Mas você pode criar um desenho super certinho com a caneta, bique. Vou mostrar aqui um pouquinho do degradê. como você consegue um degradê super certinho com a caneta, bique. Está vendo? Você consegue um acabamento. Se você quiser fazer um acabamento super preciso, você consegue. É uma ferramenta ótima. Enfim. E uma coisa interessante também, se o desenho for demorado, muito traço e tal, você de vez em quando limpa a bordinha dela aqui, porque ela vai criando, ela vai agarrando aqui na ponta e no final ela acaba que você pode sujar o desenho, né? Vai criando, vai acumulando tinta e em algum momento essa tinta vai sair aqui e pode manchar o desenho, né? Então, limpar de vez em quando. Ok? Gente, então... Espera aí. Quando eu erro, dou uma disfarçada legal. Maurício Francisco. É. Porque borracha não tem como, né? Amanda... Ah, Rosângela. Ah, verdade, Rosângela. Está respondendo a Rosângela. É, Rosângela. Eu estou gostando de desenhar com a caneta. Com a caneta. Só tem um problema. Se errar, não pode apagar. Exatamente. Mas por isso que eu mostrei essa técnica do início. Você meio que mapeando de forma leve, né? Riscando de forma leve. Com um mapeamento sem definir. Sem aprisionar a forma. Porque qualquer errinho ou qualquer... Que não é erro, né? Mas qualquer forma que extrapole os limites da forma, Ela vai ser encampada no final pelos rabiscos e pela definição que vem depois. Agora, se você define no início, aí realmente você vai precisar em algum momento apagar e não vai conseguir. Ok? Gente, até a próxima live, então. Até quinta-feira. Ok? Espero que tenham gostado. Até lá. Tenham uma ótima noite. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.